O que eu quero comer, vou ver, eu não sei nem o que eu sou, porque... Ela é azul, né? Não, deve tá resolvendo o meu. Não, não é? Se eu for fazer um, eu não sei. Porque eu não tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo e eu tô vendo. Mas eu tô de tchau, para uma cena só, né? É, tá de jeito nenhum. Não, aí eu vou ser com a hora que vem. Tem que fazer isso. E aí E aí